O que tem de vagabundo, bandido, golpista, ladrão pra tudo que é canto e o WhatsApp então, gente, o negócio tem que tomar um cuidado que é um absurdo. Veja você, até o número do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe foi hackeado, é mole. E de imediato a direção do hospital suspendeu o atendimento virtual. Negócio impressionante. Marcos Couto, explica pra gente. Marquinhos, balança aí, por favor. Foi depois de alguns questionamentos de pessoas que tentavam marcar consultas e não conseguia pelo sistema de mensagem aqui no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Sergipe, que a direção do hospital então procurou saber detalhes e descobriu que o sistema de mensagem para marcação de exames estava com problemas. Na verdade, teria sido hackeado. O vice-diretor do Hospital Veterinário, o professor Eduardo Caldas, vai trazer detalhes. Quer dizer que muitas reclamações, as pessoas não conseguiam marcar nada? Então, ontem, no final da tarde, nós percebemos que o nosso WhatsApp, onde ele é utilizado para o agendamento de consultas, ele estava inativado. Então, ao pesquisar, percebemos que ele tinha sido clonado. Então, imediatamente, tomamos todas as medidas e já foi bloqueado e as consultas agora estão sendo agendadas somente presencialmente. Professor, e o mais agravante é que pessoas estão utilizando golpistas, utilizando o sistema de mensagem de marcação para pedir dinheiro? Então, desta forma, alertamos a população que as consultas só estão sendo marcadas presencialmente. Reclamações de algumas pessoas referentes a pedir dinheiro? Não, não. Imediatamente bloqueamos o telefone. Bloqueou. E aí, agora está inativado e em breve voltaremos a ter um novo número. Então, as pessoas que desejarem só presencial agora? É, no momento só presencial. O telefone, voz, pode? Não, por enquanto não. Já que tivemos esse problema, então a gente está tentando evitar através do telefonema, mas em breve voltaremos com um novo número. Quando o sistema estava funcionando, como é que funcionava de forma normal? Não, os tutores, os proprietários dos animais, eles mandam uma mensagem pelo WhatsApp fazendo o agendamento. Então, neste momento, suspendemos esse tipo de agendamento e só através da presença do responsável pelo animal. Então, as pessoas não conseguiam fazer contato aqui? Ficou difícil, né? Porque o telefone foi clonado, o WhatsApp foi clonado e imediatamente comunicamos ao setor responsável pela comunicação da universidade. Já soltou uma nota alertando a população e agora o problema já está solucionado. Quem for contactado através desse aplicativo de mensagem que era para marcações de exames e consultas, qual a orientação da direção? Não, não mandar mensagem nesse momento. Só através da presença aqui no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Sergipe. Foi feito um multidão de ocorrência? A polícia já tem conhecimento disso? Todas as providências foram tomadas. Inclusive, nas redes sociais já existe comunicação alertando a população. A polícia já existe comunicação alertando a população de exames 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 de exames.